Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Panda Global Protection 2012 Beta. Este novo software da Panda veio com uma interface totalmente renovada e mais bonita, na minha opinião. É um software que conta com proteção do antivírus, firewall, uma proteção contra ameaças conhecidas, ameaças desconhecidas. Aqui se insere o detector de comportamento e a heurística do programa. A proteção do firewall, a proteção de identidade, que dentre outras coisas oferece proteção contra sites fraudulentos. A proteção contra vulnerabilidades, o antispam e o controle dos pais. Também oferece serviços de manutenção, como o serviço de backup e serviço de otimização do computador, limpresa e desfragmentação. Ainda oferece serviços extras, dentre eles discos de recuperação e a possibilidade de envio de arquivos suspeitos para os laboratórios do Panda. Vou agora atualizar a base de dados do Panda Global Protection. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. para um total de 11 serviços ativos, algo em torno de 35 MB de memória RAM. Tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Eu percebo uma certa lentidão no carregamento do Internet Explorer, como vocês podem ver. Este já foi bloqueado pelo filtro de web do Panda. Este também foi bloqueado pelo filtro de web. Este também foi bloqueado. Este não foi bloqueado pelo filtro de web. Ao que parece, não foi detectado pelo Panda, mas eu não encontrei nenhum serviço malicioso na memória RAM. Este foi detectado pelo filtro de web. Este também foi detectado pelo filtro de web. Este também foi detectado. Amém. E, finalmente, este foi colocado, foi detectado e colocado em quarentena. Não vou reinicializar o computador agora. Bem, de um total de 12 links testados, o filtro de web do Panda detectou 10 deles. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o download destes arquivos e vou testá-los com o Panda para verificarmos se o antivírus consegue perceber estas ameaças, não somente apenas através do filtro de web. Eu já retorno. Bem, estou aqui de volta. Eu inibi a proteção em tempo real do Panda Global Protection e fiz a importação para esta pasta dos arquivos nocivos. em um total de 12 arquivos. Vou agora reabilitar a proteção em tempo real. Ok. E vou agora escanear esta pasta com o Panda. Vamos agora verificar quantos arquivos são detectados pelo Panda. Ok. Ok. Deletou alguns, moveu outros para a quarentena. Oito arquivos foram resolvidos. Vamos verificar quantos sobraram. Sobraram quatro deles. Este é um arquivo compactado. Vou descompactá-lo aqui. Ok. E vou agora instalar cada um deles. Este aqui já está presente na memória RAM, como vocês podem ver. Vamos para este outro. Este foi detectado e bloqueado pelo Panda. O computador está travado. Eu vou ter de reinicializar o computador. E já retorno para darmos continuidade ao teste. Estou aqui de volta. Tive de reinicializar o computador. Vamos voltar à pasta de malware. Vou agora abrir este arquivo. E aí E aí E aí E aí Ok Bem, vou fazer agora um escaneamento completo do computador com o Panda Global Protection e retorno ao final com os resultados Ao final do escaneamento do Panda nenhuma ameaça foi encontrada Bem, eu vou agora reinicializar o computador Em seguida vou passar o CCleaner e retorno ao final com os resultados do Hitman Pro Ao final do escaneamento do Hitman Pro ele detectou duas ameaças O primeiro um Trojan que está nesta pasta de malware e que não foi detectado pelo Panda E este segundo que está em uma pasta do sistema em dados de aplicativos E é um malware Vou eliminar essas ameaças agora Ok Vou agora fazer o escaneamento do computador com o malwarebytes E eu retorno logo em seguida com os resultados Ao final do escaneamento do malwarebytes foi encontrado um objeto infectado Na realidade uma chave de registro do Trojan Z-Bot Vou eliminar esta ameaça Ok Vou agora fazer um escaneamento com o Norton Power Eraser e retorno logo em seguida com os resultados Ao final do escaneamento do Norton Power Eraser ele encontrou apenas um arquivo suspeito este arquivo DLL mas que não se configura em uma ameaça Bem meu veredicto em relação ao Panda Global Protection 2012 Beta Este software apresentou um excelente desempenho neste teste Ele apenas não detectou alguns dos arquivos quando eu fiz o download deles para esta pasta Possui um excelente filtro de web e precisa apenas melhorar o seu detector de comportamento para encarar as ameaças mais recentes da internet Bem era isso por hoje deixe os seus comentários sugestões opiniões e visitem meu blog seumicroseguro.com O meu canal no Youtube e o meu login no Twitter é victorh2007 Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima Tchau Tchau Obrigado.